Já sabem que esta hora no 6PM tiramos algumas dúvidas Ou então não mandamos só dúvidas Só dúvidas para o ar, não é? É um bocado isso, é Dudas Então qual é a tua dúvida hoje, Duarte Pitana e Grão? Para me falar de Sporting? Não, não, não vou falar de Sporting Qual era a dúvida, dos 24 ao 20 campeonatos? Não, não sei, não sei Não é mais por aí Não, não é mais por aí Voste para a festa? Fui para a festa Eu não fui para a festa Eu não fui para a festa, mas a festa veio ter comigo É verdade, eu vivo perto do estádio e vomitaram no carro da minha mulher A sério? Não faz mal que era verde! Não, desculpa E o carro é dela, não é meu Parabéns ao campeão Isto levanta-me algumas questões, por acaso Que é, eu tenho um filho com 4 anos que já apanhou o Sporting duas vezes campeão Está mal habituado? Mal habituado, pá Ou bem habituado Não acho que isto é sempre assim Isto preocupa Mas pode vir a ser, sabe-se lá, Duarte Estas coisas nunca sabe-se Eu, de qualquer forma, não era sobre isto que eu ia falar hoje Eu hoje ia falar sobre burling mesmo Ok Burling foi um neologismo que nós criámos aqui a semana passada Meio acidentalmente E eu dei para mim a pensar nele Eu tenho dúvidas se burling não devia ser uma cena Eu gostei, gostei Eu acho que burling devia ser uma cena Se curling é uma cena Meu desculpa Das senhoras da limpeza Ou das pessoas da limpeza Estamos em 2024 Burling para mim devia ser uma cena Pode ser? Porque as burlas, meus amigos, estão descontroladas Estão completamente descontroladas Não é? Tipo, há em todo lado Mãe partiu o telemóvel Mãe o telemóvel partiu-me a mim Eu ser príncipe nigeriano Queres ganhar dinheiro no TikTok? Queres ganhar dinheiro no WhatsApp? Queres ganhar dinheiro a trabalhar por conta do trem? Esta nós já caímos todos Pague 50 euros para desalfangueares e tu encomenda Tens 48, 90 em atraso na EDP Paga ou corta uma luz? Também é burla, muitas vezes Se não for a EDP Impostos, no geral, burla Falsas entrevistas de emprego Verdadeiras entrevistas de emprego Viver.infra Falsas multas da EML O casamento Burlas, 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 burlas Por todo lado Não, não quero São tantas burlas Não quero nada Mas estás a falar sobre isso Estou um bocadinho Estou a dar mensagens Não, está tudo bem Mas pronto, são realmente muitas burlas E não param, vêm de todos os lados Nós até parecemos uma menininha tipo indefesa Lourinha sentadinha no sofá Com muita gente à volta Entendadores entenderão Mas pronto, acaba por ser Normal Cairmos em algumas Porque é mesmo muito intenso E não dá para evitar São 24 sobre 7 É uma espécie de bullying de burlas Daí Um burling Muito bem Eu aprovo Trademark Obrigado Entra já no dicionário Eu sei que eu estou a pensar Este cara é um gênio Inventou o termo perfeito Quem me dera ser como ele Quando ele se divorciava Vou ficar com ele para sempre Epá, malta Vocês não estavam a pensar nisto Mas é importante para o meu ego Eu tenho uma sugestão Para uma campanha anti-burling Uma ação governamental Para consciencializar E é Recebes um mail do governo Mas mal escrito Tipo governo com U Se achas que isto está bem escrito Não posso ajudar campeão Mas estás por ti Exatamente Estás por ti Mas pronto Tem um link Em um link duvidoso Não diz governo Em lado nenhum Se calhar até tem uma caveira Lá no link Ou uma swastika Ou uma coisa qualquer E se alguém abrir É o gemidão do whatsapp E depois Só se ouve É para aprender Só pateta Assinado Governo Ah mas era mesmo do governo Era do governo Mas é uma campanha Para aprender Estás a ver Tipo e pagavas Mais impostos Caisses nela Quanto mais caisses Mais pagavas E menos direito a votar tinhas Sim Vote nisso Não sei Porque eu também já quei em algumas Eu não quero fazer Eu fiquei no gemidão do whatsapp Mas depois lá cheguei Sabes o que é o gemido do whatsapp Era o gemido Sim sim Aqueles gemidos Vês um filme inocente E de repente Alguém esmeras vezes O sol está baixinho Põe-se alto E de repente Alguém senta-lou na porta A verdade é que eu realmente Não tenho uma solução Foi mesmo estranho Que estava a namorar Provavelmente ao mesmo tempo A verdade é que eu não tenho uma solução Eu recebo mensagens E neste momento Eu já não sei Se é ou não Burling Não sei Não sei se é burling Portanto eu já não respondo a nada Não pago É tipo multas Não paga É burla Escola dos meus filhos Não paga É burla Burla Não sei malta Para mim é tudo burla É isto É isto Obrigado Burla Burling Não sentes que esta rubrica Foi um bocado Fomos burlados Fomos burlados Pois Não sei se foram Não foi isto que tínhamos encomendado Mas não é burla Que ele vai estar A 3 de junho No A 3 de junho No Vilaré No Vilaré Porque a 3 de junho No Vilaré No 14 de maio está escutado E no Porto Vou estar no Passos Manuel Dia 20 de maio E estou lá à tua espera E não é burla E não é burla Vai ser super fixe No final dizemos Se for burla Podemos pedir o dinheiro de volta É pá Se for burla Tipo não dizemos mais nada Nunca mais sobre o espetáculo Deixamos-nos morrer De surra Só grandes músicas R.F.F.M.